E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, peço pra você que se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, se inscreve, deixa o like que você vai estar ajudando bastante, beleza? E aí, neguinha? Bom, Alessandro, parece que rolou uma treta aí entre o Nicolas, Nicolas Ferreira, ou como diz o pessoal, o comedor de jujuba. O Nicolas jujuba. O pessoal não, o Alessandro que fala, né, que o Nicolas é ligado no 220. O garoto que come açúcar. E a Ana Paula, que é ex-BBB. Ex-BBB. Eu sei que ela causou muito na época do BB, não era ela que saia batendo panela? O único ex-BBB. Acho que o Boninho falava assim, ô Ana Paula, vai ter que esquentar aqui o BBB, pega uma panela e ela saia batendo, gritando. Só tem um ex-BBB que não é lembrado como ex-BBB. Na verdade, três. Que é o primeiro? Não, três BBBs não são lembrados como três BBBs. Grazi Massafera. Grazi Massafera, a nora da Leda Naga, que eu esqueci o nome dela, japonesa. A Sabrina Sato? Sabrina Sato. O Adrílis. E o Adrílis. Cabou. O resto já ganhou o sobrenome ex-BBB. É fulano ex-BBB. Tá ligado? O Adrílis, a Sabrina Sato e a Grazi Massafera. O resto, tá ligado? O resto você olha assim, ah! Ex-BBB, né? E o Bambam. E o Bambam. Ex-BBB. E o Bambam. Sem boi, ex-BBB. O ex-BBB Bambam. Tá ligado? Ex-BBB Bambam. Uma vez que ele... Uma vez eu vi uma entrevista dele nesses podcasts e tal, ele falou, gente, é difícil alguém... Querendo dizer assim, que ele foi o primeiro, é difícil alguém depois dele vir querer tirar esse título dele, entendeu? Sempre que forem pensar no BBB, vão lembrar dele, que foi o primeiro, ele conversava com a boneca lá, enfim. É. É isso. Vamos dar uma olhada, tem vídeo aí. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o meu canal, que é o Alessandro Santana Sem Filtro. Esse daqui, que é outro projeto que eu estou fazendo, é o meu canal de Reacts. E eu peço pra você que, por favor, venha aqui no canal Alessandro Santana Sem Filtro. Tem muito conteúdo bacana aqui, faz um comentário. Seu comentário é muito importante, pra que, obviamente, eu possa continuar fazendo um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal desse negro lindo, aí o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, irmão? O Jean Wyllys era ex-BBB? O Jean Wyllys, é. O Jean Wyllys é conhecido como Jean Wyllys, ex-BBB. Ex-BBB? Ex-BBB? É. Ele, tem vários aí. Só que é um ou outro que a gente lembra o nome. É, a maior parte. Glenn Gengos também. Ah, para ali. Não é nada, gente. Tabata Amaral. Entendeu? Ex-BBB. Não, mentira. Essa não é, não. Então é que a gente... Maria do Rosário, ex-BBB. Mano, é um ou outro que a gente lembra, tá ligado? Carlos Bolsonaro, ex-BBB. Renan Bolsonaro, ex-Casa Maromba. É, Renan Bolsonaro não conseguiu o BBB, ele foi para a Casa Maromba. Ele foi para a Casa Maromba. Ex-Casa Maromba. Vamos lá, você que está com vídeo. Vamos lá. O Alessandro. Olha só. Olha o Nicolas arrumando briga. Deixa eu adivinhar que tem a ver com o episódio lá dele com a pirulha caloeira, não tem? É isso mesmo. Aí estava lá, estava a Nicolas em seu lugar. Estava a Nicolas em seu lugar. Veio a Ana Paula lhe incomodar. Veio uma ex-BBB lhe incomodar. Olha lá, ó. Nicolas, e eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes em pleno plenário. Eu não estou falando da minha participação do BBB. Olha, eu estou falando do seu decoro parlamentar que foi quebrado em pleno plenário da Câmara. Artigo 53. O Nicolas já sacou o celular. Da onde que foi quebrado esse decoro? De novo. Eu entendi da câmera, mas eu sei que, pô, uma coisa sou eu que não estudei. Estudei só até eu concluir o segundo grau. Tenho o segundo grau completo e dizer a quebra de decoro na câmera. Olha, outra coisa é a Ana Paula, porque essa moça estudou. Obrigado? Talvez eu tenha escutado errado. Parece até ironia do vestido. Olha quem sentou do meu lado agora. Nicolas, e eu te indaguei. Isso é o açúcar. Presta atenção. Isso é o açúcar. Presta atenção que o Nicolas falou assim, mano. Ele já matou. Ele saca o celular como quem, mano. Ele já matou. Ela vai ver. Ele faz assim, ó. Ele já matou dois sachês de união aí, ó. Só nesse começo. E se você vai continuar fazendo crise em pleno plenário? Eu não tô falando da minha participação do Big Brother. Eu tô falando do seu decoro parlamentar que foi quebrado em pleno plenário da câmera. 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 Em plenário da câmera. Você sabe que você poderia ter saído preso, né? Preso e é um crime inafiançável. Transfobia. E também o decoro. Você sabe que... E a sua cassação? Os seus outros processos? Você expôs uma menina de 14 anos. Você expôs uma menina de 14 anos. Estudante de um colégio de Belo Horizonte. Não. Eu não minto. Eu não minto, Niko. Você quebrou o decoro. Você agora vai enfrentar um processo de cassação. Não é ironia do destino. Eu ontem estava divulgando uma lista pra assinarem. Gente, todo mundo vai assinar. E ele falou que vai continuar... Cadê o camarada que devia estar sentado entre eles? Foi embora. O cara falou que eu não vou ficar aqui. Tá doido? Porque até onde eu sei já tá... Não tem mais essa de um senta lá e tem um banco reserva. Ou seja... Mas provavelmente... Cadê o mano que devia estar sentado entre os dois? Vê ele que é opinião. Eu não vou continuar. É meu irmão. Olha lá, ó. Tá tudo ocupado. Então cadê o cara que devia estar sentado entre eles dois? Deus tirou ele e decidiu, mano. Esse é o cara que teve mais sorte. Esse é o mais sortudo de todos. Esse é o mais sortudo. Na linha de fogo... A quebra de decoro no plenário da câmera deve ser embaçado, mano. Dependendo da câmera. Tá ligado? Tem mais aí? Não, é isso aí. Então vamos falar sobre isso daí. Tá ligado? Vamos falar sobre isso daí. Tá. Eu penso assim. Eu penso assim. Eu não consigo achar que isso foi uma tentativa de ó, vou expor esse camarada para o mundo. Por quê? Porque esse camarada está já rodeado de deputados que poderiam falar ó, quer saber? Eu já tô aqui mesmo. Vou expor esse camarada para o mundo. Pra mim tá mais uma tentativa frustrada de querer lacrar. Aquela tentativa frustrada de querer lacrar. E quando você sabe que é uma tentativa frustrada de querer lacrar? Porque é assim, ó. Eu vou lá... O cara pulou de paraquedas. O cara pulou de paraquedas. Não, devia ter um ali no meio. Ele falou, não, cê é louco. Eu não vou ficar aqui esses dois doidos aqui, não. Tá ligado? Aí eu vou lá e filmo a Cleide. Não, porque... Ó, olha só, gente. Gente. Olha quem está do meu lado aqui, gente. Cleide. Cleide, Cleide, Cleide está do meu lado. Cleide. Fala aí sobre, sei lá, qualquer coisa aí, Cleide. E aí a Cleide começa a falar. Aí, tipo assim, ao invés de eu falar assim, se eu quero lacrar mesmo, se eu quero quebrar o outro no meio, eu falo assim, Cleide, fala só. Eu falo sobre tal coisa, tal coisa e tal coisa. Aí a Cleide fala sobre tal coisa, tal coisa e tal coisa. Em cima do tal coisa que a Cleide disse, eu vou lá e falo assim, então, mas tem isso, isso e isso. E aí? Porque é assim que se joga o bom xadrez verbal. Agora, como que foi feito o negócio? Vai, Cleide. Cleide, me fala sobre aquele blá, blá, blá que você falou. Ah, blá, blá, blá. Não, 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 Cleide, Cleide. Não, não é assim, Cleide. Tá, agora fala aí, vai. Tá, então, blá, blá. Não, Cleide, Cleide. Não, não, porque você fez, você fez. Entendeu? Não, agora fala aí. Fala agora, Cleide. Não, é que eu ia explicar. Não, porque não. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Mas você nem tá deixando eu falar. Não, Cleide, mas eu não. Mas você vai pagar, você vai ser preso. Agora explica isso. Você vai pagar? Explica. Não, 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 agora eu quero ver você explicar, Cleide Explique, explique Eu tô tentando, você não deixa Em primeiro lugar, desliga você lá pra gente conversar Não, 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 fala aqui pra todo mundo ver Tá com medo? Você tá com medo agora? Você tá com medo? É isso Meus amigos Do nada veio o Conrado na minha cabeça Acho que é da mesma terra Ela e o Conrado Por isso que me veio o Conrado É, se ela quiser falar alguma coisa pra ele Não tinha parado nenhum Não gostei da sua atitude Você foi meio, sei lá, né, Nicolas Do nada veio o Conrado na minha cabeça Ele nem se ligou, porque ele fez Eu acho que ele falou, é uma fã, né De repente ela muda, tira a máscara E vira a Ana Paula É tão simples O bom xadrez verbal é jogado assim Você vai lá e fala Aquele bagulho lá, não sei o que O cara fala, não, pode falar Em cima do que o cara fala Você vai lá e manda Não, então, mas isso aí que você falou Opa, não sei o que, mano E agora, explica aí, então Já que eu te dei um outro contra-argumento Tá ligado? O Nicolas faz isso Muito Tá ligado? Antes de finalizar essa pílula Trinta segundinhos Pra você dar uma olhada No parça do canal Que ajuda a gente A manter essa bagaça Aqui no ar, ó Dá só uma olhadinha Nele aí, ó Fala pessoal Dessa vez eu estou aqui com o canal Da Solzinha Estou aqui com o canal Sol Angel Music Esse daqui Que é o canal que faz você relaxar Faz você estudar melhor Porque a Solzinha Ela usa música celta E usa sons Da natureza Olha só quantos vídeos Ela tem aqui Todos com mais De uma, duas, três Até oito horas Peço pra você Que por favor Vem aqui nesse último vídeo Faz um comentário Pois o seu comentário É muito importante Pra que a Sol Possa fazer um conteúdo Ainda melhor Se você quiser saber mais Sobre o canal da Solzinha Link no primeiro comentário E na descrição do vídeo Demorou? É nóis